Eu ganhei em casa praticamente, cara, estava batendo na trave fazia muito tempo, né? A gente não fazia um rali limpo, 100%, sem problema nenhum. Porra, eu não consegui vir antes andar, só andei no dia mesmo. A gente fez um levantamento perfeito, andamos forte sempre. Hoje, em algumas especiais, a gente administrou em função do que o Liss estava virando. Fantástico, ganhar é sempre bom, né? Estava merecendo ganhar, para a equipe, para o carro, para a gente. É muito ruim você bater na trave, bater na trave, bater na trave. E ganhar aqui ainda, fantástico, cara. Show de bola, estou satisfeitíssimo. Leandrinho está ali, parabéns pela navegação. Uma navegação difícil, cara, porque um rali técnico, que se errasse a navegação, batia. O carro estava impecável, como nunca teve. Agradecer, parabéns para a equipe, parabéns para todo mundo. Parabéns para o Valtinho, que fez um rali perfeito. Fui.